O exemplar matriculado como Papa Papa Romeu X-Ray India, em 1948, atualmente está em exposição no Museu Eduardo Matarazzo em Bebedouro, São Paulo. Como está assim o revestimento é possível observar sua estrutura interna. Note as nervuras que dão o formato aerodinâmico à asa e as longarinas que sustentam a asa da raiz até sua ponta. Os montantes ou estais auxiliam na fixação da asa a fuselar. O CAP-4 Paulistinha teve seu primeiro voo em 1942 e foi fabricado pela Companhia Aeronáutica Paulista, a partir do avião EAY-201 Ipiranga. É um avião de dois lugares, asa alta, com trem de pouso fixo e bequilha traseira convencional. Possui estrutura de tubos de aço externamente coberto com chapas de compensado ou tela pintada, hélices de madeira e motor norte-americano Franklin de 65 cavalos.